Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Lu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu decidi fazer um vlog pra vocês pra falar sobre a minha experiência com o Kindle que é o meu primeiro Kindle e aí eu queria falar um pouquinho sobre como tá sendo a minha experiência com ele eu vou ler dois livros nele com vocês, que vai ser Fogo de Paixão e Assassino de Anubis, Olho de Horos que tá muito longe aqui pra eu achar pra vocês, então eu vou deixar a capinha aparecendo enfim, eu vou começar a ler eles agora, vou começar por Fogo de Paixão e aí na hora que eu tiver algum veredito sobre ele, eu venho aqui falar com vocês Fogo de Paixão Fogo de Paixão Boa noite gente, tô passando aqui só pra falar pra vocês que eu estou com 76% do livro eu não li ele mais hoje à tarde porque eu fiquei com dor de cabeça e aí eu fui tentar me distrair pra poder parar com dor de cabeça mas meu povo, eu estou em 76% em uma hora de leitura, duas horas na verdade de leitura gente do céu, que livro, sério essa mulher escreve demais, nós já tivemos acidente, já tivemos sequestro e assim, os dois não desistem um do outro, os dois querem sempre ficar juntos e ai, eu tô amando demais esse livro, sério que coisa mais perfeita, tô amando demais essa história a história tem uma conquista de uma forma assim que nem cabe em mim Oi gente, tudo bem com vocês? tô aqui pra falar com vocês sobre os livros que eu tô lendo do vlog do primeiro Kindle e pra falar pra vocês como é que tá sendo a minha experiência o primeiro livro que eu li foi Fogo de Paixão, da Jennifer Queiroz gente, esse livro foi muito legal, de verdade muito tocante e... nossa, muito bom, de verdade e... a experiência, gente, o Kindle é uma coisa... é um livro eu achei muito interessante isso porque é simplesmente um livro você só tá com ele mais compacto, menorzinho e... você tem que ficar apertando apertando pra poder passar as páginas ao invés de ficar virando a página muito prático e assim, agora eu vou ler Assassino Janubis, Olho de Horus esse aqui é o próximo livro que eu vou ler e eu vou falar um pouquinho dele também ai, depois que eu terminar de fazer a leitura eu volto aqui pra falar com vocês sobre com mais detalhes sobre o Kindle e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto